E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E hoje eu vou assistir, finalmente O Waterbottle Flip Challenge Lá do Dude Perfect Bora lá né, eu acho que eu sou o último canal de react Do mundo que vai gravar reação a esse vídeo Mas vamos lá, um, dois, três Já começou foda Já começou boa Cinco meses no tempo é muito difícil Caralho Essa foi bem mais fácil que a do carro Isso, Big Bottle Truck Flip Let's do this That wasn't the trick Alright, let's set this up now, boy Holy shit Hey, you want victory donuts? Don't do that at... No, no donut Get me out of this thing Ladies and gentlemen, welcome to one of our favorite pastimes Flip or Smash The rules are simple Three strikes, you're out And always remember It's a gentleman's game Jarek, start a song Boa Boa Deve ser legal, deve ser legal Stop That's scary, tem uma daylight They're not allowed you Oh my God I love you Where the same can be hero Everywhere we are Hey, check it out Yes This is very much harder than normal Sometimes your water is just not cold Now I'm being tossed up by the AC This is the up and over Good girl Boa, garoto. Essas garrafas vocês sabem que não são de vidro, né? Não! Tchau! Tchau! Tudo bem maior no Texas, pelo menos isso é o que eles dizem. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Olha como bom ele é. Ah, é bom. Um trabalho em sua aula. Tchau! Tchau! Namastê. Vocês sabem que esse não é vidro, né? É açúcar cristalizado. Não! 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 Eu me sinto meio flippo agora. Esse é 15 em uma vez. 15? Dois, três, quatro, cinco... O que é que eu tenho aqui? É só que eu tenho aqui. Entre pra cá... Não, não! É verdade. Não! E aí? Não! Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Caralho não to acreditando naquela até agora Quem vai perder? Não Boa Mano, a noção de espaço que a pessoa tem que ter pra fazer isso Vocês não tem ideia Sim Nós não temos pincel Então Boa trabalho Boa trabalho Boa trabalho Faça algo que te acreditou Algo assim Você pensou que ia aparecer no cox O que vai trazer para o meu próximo ponto O que vai começar na próxima semana Sério gente Eu ainda estou impressionado e me perguntando Quantas vezes eles tentaram naquela do golfe Aquilo ali é muito impossível Eu acho que só depois de 3, 4 semanas de tentativas Eles conseguiriam fazer de novo Aquela foi muito difícil Muito difícil mesmo E outra que eu também achei difícil pra caralho Foi essa aí do mortal que ele deu Porque tipo, você precisa ter uma noção De espaço incrível Tipo, eu nunca fui Eu nunca consegui dar um mortal completo na minha vida O máximo que eu consigo fazer É dar um meio mortal e cair de costas na cama elástica É isso que eu sei fazer E cara, só isso já é muito confuso pra mim Então o cara conseguir dar um mortal E antes de aterrissar Ter a noção do espacial Pra saber quando ele vai jogar a garrafa Pra ela cair em pé É muito difícil Véi, essas coisas são muito difíceis São muito difíceis mesmo Mas é a vida, né? É a vida Tipo, tem muita gente que treina Que sabe que imagina essas paradas aí E eu vou continuar aqui no meu sofrimento Pra tipo, passar uma e hora E conseguir girar a garrafa uma vez Bom galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meu exército Por ter assistido até aqui Thank you E até o próximo vídeo